Obrigado. Políticas que ameaçam ideias fundamentais presentes na nossa base da sociedade democrática. A gente viu, eventualmente, a ascensão e posições xenófobas, nacionalistas, autoritárias e até, em vezes, racistas. Que não poucas vezes se traduziu em atitudes de discriminações, de pessoas, formas de vida e até mesmo de culturas diferentes. A gente tem que enaltecer sempre, presidente, os valores democráticos, os valores comunitários e fraternos em nossa sociedade. Eu sugiro, inclusive, a leitura de uma obra muito importante no filósofo e sociólogo alemão Jürgen Habermas, que ele fala justamente sobre isso, a inclusão do outro. Então, é importante a leitura dessas obras de filosofia. Mas gostaria hoje aqui de ocupar esse espaço para fazer uma homenagem ao Grande Oriente do Rio Grande do Sul, o GORGS, pelos seus 130 anos de fundação. O Grande Oriente do Rio Grande do Sul foi fundado em Porto Alegre em 14 de outubro de 1893 e é a maior e mais antiga potência maçônica filiada à Confederação Maçônica do Brasil, a Comab, instituição da qual é um dos fundadores. A maçonaria, representada no Estado pelo Grande Oriente do Rio Grande do Sul, trabalha em ações sociais e filantrópicas. Os maçons têm a caridade como filosofia de vida e seguem os princípios da fé, do amor e da fraternidade, sendo que os símbolos e princípios maçônicos estão estampados na bandeira do nosso Estado. Suas atividades, além da busca incessante do aprimoramento de seus membros, está voltada para a beneficência e sempre esteve à frente das entidades com este fim. Atualmente, o Grande Oriente do Rio Grande do Sul tem 263 lojas espalhadas pelas diversas cidades do Estado e conta com 9,5 mil obreiros, como são denominados os maçons. Quero saudar o grão-mestre Celito Cristófoli e, ao cumprimentá-lo, cumprimentar a todos os maçons do Rio Grande do Sul. Parabéns, Grande Oriente do Rio Grande do Sul, pelos 130 anos, o GORGS. Muito obrigado, presidente. Obrigado.